Essa garota vem louca, rouba minha pá, come outras da noite Que não for iguais, minha maluca assurtada Não somos civais, no final de todas brigas Ela sempre quer mais Me culpa sem motivo Mas no fundo nossa foda é inesquecível Guardou a Pandora na bolsa da Diesel Mas a gente é muito maior do que isso, véi Pedalas no chão da casa, na bunda da minha roupa Pedalas fechando casas, duplica cheia do show E eu não quero sentar, ser namorada sem saber quem eu sou Vou te levar pra conhecer onde tudo começou Faço vento, vulto branco, passando de nível Vejo lento, desce o banco, desce conversível E ela chega perto, eu sou sincero e ela é sensível Abre o teto, gata, faz fumaça e deixa eu te levar Pra gastar na Prada, na Vivar ou peça da Balmain Cartier ou Prato acende a baga e liga pra ninguém Sempre rodeado das bandida, mas igual ela não tem, não tem Essa garota vem louca, rouba minha paz Comi outras na noite, que não foram iguais Minha maluca assurtada, não somos rivais No final de todas brigas, ela sempre quer mais Deixei marca na sua vida, pode me trazer o troféu Salvo contato, maldita, cê tem raiva do que é bom Pode guardar suas joias, o que eu quero eu mesma compro Me confundindo com o grupo e amorzinho, cê tá tonto Sei que não brinque em serviço, especialista em mancada Se eu não te desse perdido, cê ia me fazer de otária Bem-vindo às gostosa esperta, vou converter o mundo inteiro Se pensar em mentir pra mim, saiba que eu vou mentir primeiro Pode guardar seu dinheiro, você é muito mais que isso É só isso que oferece, porque elas gostam disso Mas te juro, não sou elas, elas de mim não tem nada Tô com saudade, me liga, vou te esperar ajoelhada Mas tu calma, exputa amadora, hoje sou treinada Vivo pra ser diferente, sento pra não deixar falha Se quiser repetir isso, você sabe onde é minha casa Se quiser acabar com isso, você sabe onde é Essa garota vem louca, roubar minha paz Come outras na noite, que não foram iguais Minha maluca assultada, não somos rivais Não é o sinal de todas brigas, ela sempre quer amar Eu vou te esperar ajoelhada, não somos rivais Me liga, eu vou te esperar ajoelhada, não somos rivais Não é o sinal de todas brigas, eu vou te esperar ajoelhada, não somos rivais Obrigado.